Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sá, pra quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo que faz um bom tempo que eu não trago aqui no canal, que é de mostrando o meu inventário no Adopt Me. Então se você gosta desse tipo de vídeo, depois de você assistir esse, clica aqui no meu canal, depois vai em playlists e procura a minha playlist de mostrando o meu inventário no Adopt Me, porque eu já gravei várias vezes aqui pro canal. Então é isso, antes de começar, não esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos, depois clicar no sininho das notificações para não poderem ler de novo e deixar o like de vocês, que é super importante. Também comentem sugestões de vídeo, porque se eu gostar da sua sugestão, irei trazer o vídeo que você pediu e colocar o seu comentário na tela. Mas é isso gente, então bora lá pro vídeo. Então bora aqui começar com os presentes, né? Vou mostrar aqui os presentinhos que eu tenho pra vocês. Eu tenho três comuns, tenho quatro raros, tenho três legendários, né, da caixa de morça do Natal. Tenho um presente imenso, legendário, na verdade eu tenho dois. E tenho uma caixa de tigre lunar, do tigre lunar, né gente? Aqui nos brinquedinhos eu tenho esses, né? Nada muito valioso. Aqui nos veículos eu tenho esses daqui, ó. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito legendários. E eu tenho, deixa eu ver, dois ultra raros, dois raros e um comum. Mas enfim, agora vamos aqui pra comida, né? É, eu tenho essas aqui. Eu tenho um doce de mel, tenho três milhos doce, que agora o Adopt Me colocou aqui o nome em português, né gente? Legal! Bem louco! Mas eu tenho aqui também a poção de montar, lavanda de diamante e um sanduba, bem gostitoso. Tenho aqui nos carrinhos pra pets, né, e também pra bebês, esses daqui, né, se vocês tiverem oferta, pode comentar, porque eu quero trocar muito eles. É verdade! Nas roupas pra pets eu tenho essas, olha, algumas equipadas, né? E agora vamos pra parte mais importante, que é a dos pets, né gente? É claro! Então bora lá! Vou começar aqui por baixo mesmo. É, tenho esses pets aqui, meio sem valor. Eu tô fazendo esse daqui neon, né? Tô, não tenho muita paciência pra isso, mas estou fazendo. E eu tenho dois lobos, quatro bates, né, quatro desse bicho aqui, ó, Sasquatch, tenho também um ratinho bem fofo que ganhei de uma inscrita, tenho oito narvals, queria trocar elas também, e tenho aqui um tigre lunar, um macaco toy montável, ó. Ai gente, coloquei pra sair de casa. Não era pra clicar aqui, né, mas tudo bem. Ó, vou montar aqui nele pra vocês verem. Macaco toy, montável. Tem aqui um tucano, dois são Bernardos, um é montável, muito fofo, olha isso. Eu amo são Bernardos, gente, eu acho ele muito fofinho. Ele é tão fofo, tem que apertar! Também tenho aqui uma preguiça montável, olha. E tenho quatro tigres brancos, um cavalo, uma joaninha, um escaravelho, escaravelho, gente, olha o nome do pet. Também tenho, com esqueleto branco, dois deinônicos, um unicórnio neon montável e voável, gente, calma aí. Deixa eu clicar aqui. Aí, foi, montei aqui nele, muito fofinho também, muito bonito, né. Olha que unicórnio fofinho! Tenho duas corujas invernais, na verdade, uma coruja invernal normal e uma coruja neon FR. Olha, super linda! Amo, amo e amo! Tenho aqui também um cão robô neon FR. Eita, filho, tá bugado no chão, é? Aí, voltou ao normal, gente. Coloquei até essas botinhas aqui nele, super fofinho. E também tenho aqui um fênix legendário, que eu acho um pet super lindo do jogo. E tenho aqui minha corujinha mega neon FR, né. Eita, amada! Sai daí! Aí, foi, gente. Aqui, ó, super lindionics. Arrasadora, né, gente? E também tenho aqui dois ovos, um do oceano e um mítico. Tenho três... Deixa eu tirar esse negócio daqui que tá me atrapalhando, calma aí. Tenho três lunar... Doze segundos depois... Tenho três tícaras lunar dourado. Na verdade, quatro, né? Não sei de onde eu tirei três. Mas também tenho uma kit neon montável. Super linda com esse chapéu super chique que eu coloquei aqui nela do Natal, né. Também tenho três dragões neon FR. Queria só mais um pra fazer neon, né. Empolgante! Se alguém tiver aí, saibam que eu estou oferecendo uma cobrinha montável, um fênix e quatro coisinhas aqui, né. Tigre dourado. Ah, é! Mas, como vocês já viram aqui, eu tenho uma cobra, né, montável. Olha, gente, que legal ela andando. Eu nunca parei assim pra ver a cobra andando, gente. Mas, ó, muito legalzinha. E também tenho os Cerberus aqui, né. Eita, por que que os pets tá bugando tudo no chão, gente? Não sei. Aqui, ó. Nossa, ficou de noite. Ele ficou lindo, hein, gente. Olha. Amei. Ficou roxo, né. Amei. E também tenho aqui, por último, o Albino montável e voável. Que eu coloquei esse óculos pra ele ficar bem com cara de nerd, entendeu? Então é isso, ó. Muito lindionics. E assim, foram esses os pets. Vou mostrar aqui meus favoritos pra vocês. É o meus favoritos. Coloquei estes, né. Em geral, são esses. Mas foi esse o vídeo. Comenta aqui o que vocês acharam do meu inventário. Se vocês tiverem oferta por alguma coisa do meu inventário, pode comentar aqui. Porque dependendo da sua oferta... Errou! Porque dependendo da sua oferta, eu vou aceitar, né. Mas já coloca o seu nick também no mesmo comentário pra ficar mais fácil pra gente fazer a troca, né. Caso eu goste da sua oferta. E foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Depois clicarem no sininho das notificações para não perderem os vídeos novos. E deixarem o like de vocês, que é super importante. Também comentem sugestões de vídeo. Porque se eu gostar da sua sugestão, irei estra... Irei estar trazendo o vídeo que você pediu e colocando o seu comentário na tela. Mas foi esse vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!